A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, para aí, para aí, para aí, não entra. Acabei de limpar o chão, vai sujá-lo. Você só limpa, é? E quem vem limpar? Oh. Querei uma birra. Vou descer para jogar. Fui. Sim. Para isso, tens bolas, né? Não entendi o que disseste. Eu falei algo. Isso é sério, duendo. O que é sério, Isabel? Duendo, já faz a merguitar. Juro, mestre. Já está torrido o mundo, pô. Bate. Não bate-se por quê? Como já estás a sentir, homem. Bate. Não bate-se por quê? Bate. Isso é porra do mundo. Você não fala mais. Fala. Fala. Tira a mão, caralho. Falo assim, diferente de ti, que não vou ser dizer porra nenhuma para defender a tua mulher dos atletas da tua família. Isso é que é triste que me saiba. Com licença. Duendo, tu tens de parar com essa maninha de perseguição. Eu nunca vi nem ouvi ninguém te atacar. Além de embarcar, queres me fazer acreditar que eu também estou maluca. Duendo, eu te chamei de maluca. Simplesmente nunca vi. Vás ouvir como, se não te interessa? Mas tu não está a falar de quem? Sabes muito bem. Sabes. Como já tens filho, por isso é que estás a fazer descaso à minha situação. Duendo, isso nem tem lógica. Nada. Eu não falo mais, eu desisto. Não, você não vai desistir. Quem vai desistir aqui sou eu. Estou farta dessa merda. Não se eu falar assim, governo. Cala a boca. Estás farta de quê? Vai desistir de quê? Estás muito confiante, porra. Por isso é que vos escondeste o telefone rapidamente quando eu entrei na cozinha. Estás à procura de dois a dois? Estás maluco? Tens que parar um de gente com essas drogas. Estás a fazer mal. Está aqui o telefone. Vem. Sim. Brinca. 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 Brinca o telefone. Brinca. Tu é a minha mulher. Desculpa. Eu ando muito estressado por causa do trabalho. Há meses que eu não me chamo. Deixa de ser egoísta, missão. Deixa de ser egoísta. Não faz isso. Eu estou há dois anos a tentar engravidar. E você ainda trabalhava. Eu ia para as consultas na maioria das vezes sozinha. Porque entendi as tuas ocupações. E agora? Por que que te impedem isso? Há nove meses que eu ando atrás de ti para fazeres um simples exame de espermograma. Não consegues fazer ira. Tué, as coisas não são assim. Às vezes temos que ir pela lógica. Qual a lógica, Missanga? Qual a lógica? Não, espera. Deixa eu tentar adivinhar. Como eu já tenho filho, então a falha não pode ser minha. É isso. É assim que você pensa, né? Sou Jesus, já. Missanga, o teu filho já tem dois anos. O que é que te garanto? A falha não pode ser tua. Eu já tenho um pouco. Eu vou ter que ir. Só um pouco. Eu vou ter que ir. Eu vou ter um pouco. Você vai ter um pouco. Eu vou ter um pouco. Então, eu vou ter que ir para mim. Eu vou ter que ir para mim. Amém. 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 Amém.